E em Roraima, a Polícia Federal prendeu suspeitos de envolvimento com a exploração sexual de menores em garimpos na terra indígena Yanomami. Na noite de sábado, a Polícia Federal em Roraima começou a operação Palácios, com o objetivo de prender os suspeitos de rufianismo, o ato criminoso de tirar proveito da prostituição alheia, formação de quadrilha e de exploração sexual de adolescentes em garimpos da região Yanomami. Duas irmãs de 44 e 40 anos, suspeitas de recrutar meninas para a prostituição, foram levadas para a cadeia. Em uma casa em Boa Vista, os policiais encontraram joias, também ouro. Os agentes podem fazer a busca e apreensão de tudo que estiver relacionado ao inquérito na casa dos investigados, como celulares, equipamentos eletrônicos, dinheiro e espécie e carros de luxo. Dois aliciadores, um homem e uma mulher, que já estão com o mandado de prisão temporária aberto, ainda estão foragidos.